Bem-vindos ao podcast Drica Ribas. Eu me chamo Adriana Ribas Maia e o assunto da vez é o fim do lockdown na Áustria. Hoje, 8 de dezembro, o governo austríaco, junto com os governos estaduais, decidiram que o fim do lockdown será no dia 12 de dezembro. A medida foi tomada há três semanas atrás, quando havia um número de casos muito alto, na faixa de 15 mil casos por dia, e também quando havia a sobrecarga dos hospitais, especialmente nos estados de Salzburg e Oberösterreich. Um pouco antes do lockdown, já havia a regra 2G, ou seja, Gneisen, aqueles que haviam se recuperado de uma infecção de covid-19, ou o que, IMPF, vacinados, e já um lockdown para os não vacinados, o que finalmente não funcionou. Agora, no 12 de dezembro, ou seja, na próxima segunda-feira, o lockdown termina para os vacinados e segue para os não vacinados. Mas as regras serão bastante rígidas. Haverá a regra 2G para todos os lados, o famoso Gneisen ou Getestet. As lojas estarão abertas, a gastronomia estará aberta, mas a gastronomia noturna, como boates, estará fechada e todos os locais terão de desfechar às 11 da noite. Eventos indoors, ou seja, eventos de portas fechadas até 25 pessoas, alto toa com 300 pessoas. Inclusive, na cidade de Viena, eles estão cotando a regra 2G+, ou seja, além do Gneisen ou Getestet, ou seja, recuperado de uma infecção de covid-19 ou vacinado, vai ter que apresentar um teste PCR. Nada de gastronomia noturna ou festa a pré-ski, aliás, o que foi considerado o hotspot no ano passado. Eventos culturais, eles podem acontecer com até 2 mil pessoas e nos postos de trabalho seguem a regra TG e, claro, o uso das máscaras FFP2 estará obrigatório em todos os lugares fechados. A situação epidemiológica, ou seja, a situação do vírus dentro do país entre o leste e o oeste é bastante diferente. Aqui do lado leste, por exemplo, a cidade de Viena vai reabrir as lojas no 12 de dezembro, agora na segunda-feira, mas, por exemplo, a hotelaria vai reabrir somente no 20 de dezembro. No caso do estado da Alta Áustria, no dia 17 de dezembro, Tirol e Foab querem já reabrir no 12 de dezembro, mas esses continuam ainda, especialmente com a situação das UTIs muito complicadas. Nesse caso, os virologistas sugerem que reabram apenas uma semana depois. Bom, essas são as regras que vão reger as nossas vidas daqui para frente, pelo menos no inverno, e a gente fica por aqui nesse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesite de me contactar. Não deixe de seguir também o site www.trigaribos.com. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês e até o próximo podcast.